Música Oi gente, aqui é a Evíscero, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um esconde-esconde aqui no canal junto com o Ítalo Ah, legal, beleza, tô aqui O Ítalo no começo do vídeo parece um pombo Então Vamos ciscar Vamos fazer assim Vai ser uma pombinha com ar isso Caraca galera, vocês já sabem como funciona o esconde-esconde Lembrando que o canal do Ítalo estará na descrição Então se inscrevam lá, tranquilo É isso aí, a gente vai entrar na partida, nós já voltamos Não, 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 não Ah não, o que foi? O que foi? Ah, tá bom Você vai entrar na partida porque eu te completo logo Se é você sou eu junto Ai, ai Meu Deus galera, então vamos lá Beleza galera, começou aqui uma partida E mano Desculpa Dá uns ataques desse no Ítalo do nada galera, desculpa, sério Normal, normal Vai ser você Não, vai ser eu não Plug a PT Boa, é o plug a PT Você já parou pra pensar que se não fosse o B E se fosse um P, ia ser Pipi O Pipi tá atrás de mim Eu tô subindo aqui o Everest Meu Deus, então eu tô aqui do seu lado, mano Sabe o que isso fez eu me lembrar? Oi Vou escalar o Everest com uma mão só Atravessar o oceano e um barco de papel Se for preciso eu posso até roubar um avião Não dá pra escalar Não dá pra atravessar um barco de papel e tudo Porque barco de papel é muito pequeno e a gente consegue atravessar com um passo Com amor você consegue tudo Cada um cantou a música, né? Eu fiz o hit do verão Nobody wanna see us together Sabe o nosso canal de cover agora? É galera, a gente fez o canal de cover Fala aí o nome Na descrição com o nome Ital Sim, tá na descrição Mas eu vou colocar só Ital, né? Porque colocar um canal com o nome de bebida no meu próprio vídeo fica estranho Então vai tá só como o Ital Mas vai tá o nosso canal de cover aí, tá galera? Cover, agora a gente tá dublando o que? Claudinha Leite Cláudia Leite, exatamente Na verdade a gente fez um mashup de Cláudia Leite com o Justin Bieber Ficou bem legal Você disse Justin Não, tá falando da Cláudia Nossa, eu ia falar Cláudia Raia Você disse Cláudia Raia? Você disse Cláudia Polvo, entendeu? Eu tô cheio das piadas Cláudia Polvo? É, porque Polvo é raia no mar Nossa, que merda Meu Deus, Ital Cadê você? Cadê você? Eu tô no esconderijo da BB Virou um esconderijo da BB isso daqui, tá ligado? Ganhou meu nome porque só eu uso esconderijo Ninguém mais vem pra cá O que é seu é meu Ah, é verdade, né? Então fala A gente tá casado, galera Sim O que é meu é dele e o que é dele é meu Uhum Exatamente Ítalo Vem, 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 chega aqui Ítalo, dá uma disfarçada Não entra agora, senão a galera tá se falando Ah, eu... Ah, eu... Ah Ah Tem nem como Tem nem como Hum Aqui, olha Os nossos filhos, Ítalo Nossa Tem um aqui que saiu meio negão Ah Meu Deus, desfaza Vaza, 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 vaza Vaza, Ítalo Vem Vem, ele tá assassinando a nossa família, Ítalo Você vai deixar? Nossa, que cara ruim Você vai preso pela sociedade azteca Azteca, mano Meu Deus Calma, eu não quero morrer agora, Ítalo Salva Infelizmente, eu estou subindo aqui Um monte Everest Com medo De maltratos Abandonar o familiar Não, 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 não Eu vou falecer Vou falecer Eu vou falecer Agora, sabe de quem eu vou atrás? Hum É, dá, baby O cara chama Masterchef, velho Sensacional Você vai morrer Morreu Ah, morri, velho Pelo amor de Deus Olha isso Falta cinco pessoas e, tipo, já acabou basicamente o... Cadê você? Eu estou em algum lugar do mundo Vamos procurar juntos? Vamos Eu, você, dois creeper e um guest O malandro No frio de agosto E aí Tu mine Tu trafita Vem cá, Carol Achei um cara que perdido no lugar aleatório Ai, mas eu vou morrer Por quê? De rir Morrer de amor por você, seu lindo Nossa Nossa Ai, meu Deus Eu quero saber cadê os caras escondidos Então Felizmente é assim, galera Casal jogando mine É assim que acontece É, tem que ser assim, né Vamos lá Vem aqui Fala nisso Ai, meu Deus Vai gravar uma tag, né Ah, nossa, olha onde o cara... É verdade, gente Verdade Verdade, uma tag Toque no meu corpo É o quê? Essa tag é muito louca Já ouviu falar Eu vou pôr o seu dedo dentro do meu nariz Que nojo Você puxa aquele pedaço de creeper Aqui a gente está no Minecraft E o creeper é verde Parece meleca Não, é o slime, então Vamos ver Nossa, que retardados Tem cinco Olha o cara Estou sem armadura, Ítalo Ah, é, ó Acabei de matar mais um cara Que está morgando Vai isso? Meu Deus Acabei de matar mais um cara Só tem dois Boa Parabéns Quer um peixe? Não Tá bom Então tá bom Peixe? Eu sei que tem um cara aqui Eu sou eu com Minecraft de novo, né? E eu vou matar ele agora Ah, não Ele matou Ítalo Pelo amor de Deus Ítalo Ítalo Ele morre pra um anti-player Anti-player? Que anti-player? Anti-player é uma pessoa que não está no seu time Logo, ele se torna um anti Porque anti são as pessoas que são antissociais pela vida alheia Que acaba trazendo e gerando consequências aleatórias da reatividade do calor Que o cacto acaba gerando quando se toca a uma fêmea gerando gritos de pavão Entendeu? Essa gerando gritos de pavão foi eu, semana Meu Deus Então, me ajuda a subir aqui, por favor Você vai me abandonar nesse momento difícil da carreira? Vem cá Nossa, momento Momento cantora depressiva Cadê você? Olha, eu tô em cima da árvore Só que o cara tá bem escondizinho Você tá em cima da árvore Mas qual árvore? Tem várias árvores espalhadas na nossa vida É a árvore? Por que tem um cara pelar? Não, eu caí de novo Ah, mano Eu vou Nossa, então Pelo amor de Deus Me ajuda, então Infelizmente Ganhamos Infelizmente, ganhamos Infelizmente, nós ganhamos Não, mas eu tô triste Por quê? Você matou nossos filhos Destruindo um casamento Uma família Nossa, que bad Que vídeo bad Caraca, galera A gente ganhou A primeira vez que eu ganho Sendo procurador Sério? Aham Nossa, por isso que o seu nome é Nubibi É a Bibi Não tem nenhum parkourzinho bom aqui nesse? É, eu queria saber se tem um parkourzinho bom Eu queria te encontrar Cadê você? Eu tô Ó, ó Cadê você? Eu estou No lobby Número Dois Vem pra cá pro lobby Número dois Vem aqui que eu quero contar uma história pra galera Uma história? Uma história real Real mesmo? Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Me filma Você tá me filmando? Eu tô te filmando Vai, fala aí Parcour 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 Viu? Você vai fazer parkour Nossa O que você fez? Você bugou e você passou reto Errei o parkour, putz Errei também Oi Olha o que eu achei Vem aqui Deixa eu ver Isso daqui é suspeito É suspeito? Então toma cuidado Olha aqui Está trancada Não, tem como abrir Não tem como abrir Mas eu tô bugado Nossa, parece uma Cadeninha Quando tá aquela no No sal Igual lesma Sabe quando você tá com sal Numa lesma? Hã? Você nunca tá com sal Numa lesma? Já, tá aqui Gente, eu era muito maldosa Quando era criança Desculpa Sabe o que eu fiz Já quando era criança? É Eu peguei um sapo Tinha um sapo aqui Perto de casa, né? O sapo ficava aqui No quintal Você acredita que eu esquentei Água quente Só pra tacar um sapo? Você tá falando sério? Tô falando sério Era muito complicado Que maldoso, mano Pelo amor de Deus Matou um sapo Eu tenho medo de sapo Caraca, vamos explorar mais por aqui Então eu quero ver o que tem aqui Você tem medo de sapo? Eu tenho um pouquinho Você tem? De barata Nossa, barata é normal Nossa Eu imagino o Ítalo Vindo numa barata Ele vai dar aqueles gritinhos Tipo Ai meu Deus Uma barata Assim? Exatamente Ó, eu nunca vim aqui por trás Ó Ó, que fofinho Olha aqui, Ítalo Os nossos filhos estão acompanhando Ó, muito bonitinho esse lugar Parece aqueles filmes de... Filmes americanos Achei mais uma entrada Caraca, galera Desvendando o servidor Desvendando o servidor Vamos lá Hum 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 Olha Hum Meu Deus, Ítalo Olha isso Mano, eu nunca vim aqui, sério Nem eu Calma WTF, velho Vai, continua subindo Olha Não tem nada aqui Não, pera Mas o que que é isso, velho? Eu não faço ideia, cara É uma casa meio Mal assombrada Com meio... É uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia... Não é Porque não tinha... Ó, tem teto sim, Ítalo Olha aqui, ó Ok Aqui, ó Caraca, Ítalo Muito legal Gostei Você gostou? Eu gostei Porque a gente acaba desvendando um novo mundo De alegrias Sim Sim, exatamente Agora esse mundo já é chamado de Bibítalo Agora é O mundo Bibitalonáticos Bibitalândia Nossa, Bibitalândia Bibitalândia Meu Deus, melhor nome Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, se inscreva no canal Se inscreva no canal do Ítalo Que vai estar na descrição Espero que vocês tenham gostado dessa incrível aventura Pelo servidor E descobrindo Bibitalândia E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou